O crime no Rio de Janeiro, eu acho ele muito mais agressivo do que em São Paulo. Eles têm uma realidade lá, que o cara, ele para pra manter a posição e atirar e manter a posição. O cara no Rio de Janeiro, quando eles estão numa posição de comandamento e tal, ele não é aquele tiro pra fugir, dar dois tiros pra ganhar uma fração de segundo e fugir da polícia, não. Ele para ali com o fuzil, mira e ó... Qual é a principal diferença? Esse é Rio. Eu não vejo isso. Aqui não, cara. Aqui eu nunca passei por isso. Eu tenho 16 anos. Eu não sei nem quantas operações, enfim. Mas assim, eu nunca cheguei e peguei e segurar a posição numa favela, numa quebrada, numa operação. Lá só tem isso. O máximo que a gente pega aqui é você estar numa investigação de uma quadrilha de roubo a banco. Acabaram de roubar um banco, os dez caras e tal, você está na bota. Eles estão numa casa fazendo a divisão de dinheiro e armas. Eu estou com investigação, com informação, vou chegar ali? E vão segurar, vão tentar segurar. Mas é diferente deles. A situação que acontece com ele pode acontecer num dia de ronda normal. Ele sai pra fazer a ronda ali no complexo Lapa Penha, né? Pá, vira daqui, vira dali. Entra num lugar ali, começa a tomar, um amigo dele toma... E lá, qual é a diferença? Você está entendendo? Eu não vejo isso nos livros. Eu vou sabendo. No Rio, não. No Rio, o cara sai pra trabalhar. Ele pode ter uma troca a qualquer momento. E não uma troca para a fuga. Uma troca que o cara vai segurar a posição e querer matar o policial, cara. É pau. Qual é a principal diferença do PCC para o Comando Vermelho? Eu não vejo isso nos livros. Pela minha experiência, o PCC é uma facção. O Comando Vermelho é uma seita. Ah, é? O Comando Vermelho, os seus soldados, a maior honra deles é morrer pela facção. Entendi. O Comando Vermelho se tornou uma religião. Que doideira. É. Eles morrem pelo ideal. Eles morrem pelo bonde. A gente está chegando. A gente vai encurralar os vagabundos. Vai vir um moleque de 17, 16 anos de fuzil. Vai sair do abrigo, vai trocar tiro com a gente até morrer para o bonde passar. Para o chefão dele passar. Você já viu isso em diversos áudios, vídeos. Um soldado do Comando Vermelho, ele dá a cara para morrer. Ele está tomando tiro. Está tomando. E você chega perto dele. É minha honra. O troféu, a honra da guerra é morrer para eles. Que loucura. É sinistro. Eu não sabia que era assim. É uma seita, cara. O Comando Vermelho. Tem noção disso? Tenho. Tenho, mas discordo um pouco. Que assim. Um pouquinho, bem pouco. Tem essa questão. Tanto o Comando Vermelho quanto o PCC. Assim. O PCC, ele é posterior ao Comando Vermelho. E o PCC tem um estatuto escrito, definido, com regra. Tem. Daqui a pouco a gente conversa disso. Que viagem, mano. Com regra. Tem a questão financeira. O PCC tem mensalidade. Tem mensalidade e tal. É uma organização com receita. Que o Comando Vermelho não tem. Só que o que acontece que eu vejo no Rio, na minha opinião. O soldadinho do Comando Vermelho, lá do Terceiro Comando, pela violência que já é no Rio, quando ele pega um fuzil, quando ele quer ser soldado, além dele morrer de paixão pela merda, que é o Comando Vermelho, se ele tá com um fuzil na mão, ele tem que segurar o bonde. Entendeu? Os polícias tão subindo. O patrão do morro tá aqui. Tem cinco caras em volta do patrão. E lá, dois dias atrás, ele falou. Não, eu já sou bichão. Eu quero um fura porque eu aguento. Ele que segure. Porque se ele não segurar, os caras matam ele. Então tem uma parte da seita, mas tem uma parte, é isso que eu tô falando, que também se ele não fizer aquela função de pular na bala e ele tiver naquela função, o crime mata ele. Não existe honra entre os bandidos. A honra deles é morrer pela facção.